E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui com o CGZão CT25 Fan 2008 e galera vamos fazer um videozinho desse escape aqui cara Eu coloquei ele ó, tá meio sujo tá, que eu peguei chuva, porém eu coloquei ele e não fiz mais vídeo pra vocês tá galera Hoje vamos fazer um videozinho aí, eu até esqueci mano, a gente tá gravando com esse escape Vamos tirar a moto daqui mano e vamos embora Eu vim aqui no posto pra calibrar o pneu dela Já tava meio baixo já o pneu E é o seguinte galera, eu acertei aqui o ângulo da câmera tá, eu abri na verdade E bora lá E cara, tá pingando, não sei se vocês vão conseguir ver na moto aqui ó Mas tá pingando E agora eu acho que o ângulo da câmera ficou perfeito hein galera Eu fiz o primeiro vídeo com essa GoPro aqui, né, pra quem não saiu o troque de GoPro E eu tinha feito o primeiro vídeo dela E o pessoal pediu pra mim levantar um pouco a câmera Só que na verdade galera, não era questão de levantar a câmera Era questão de abrir o ângulo tá, o ângulo dela tava bem fechado E depois que eu fui ver o vídeo que eu gravei, eu percebi isso também tá Então agora eu abri mais o ângulo dela E espero que não esteja pingando na lente né cara Porque tá chuviscando Vamos ver aqui, não dá pra ver Tá chuviscando galera, vai chover aqui E tamo correndo da chuva hein E é o seguinte galera, vamos gravar um videozinho com esse escape aqui cara Porque faz tempo né, que eu Quer dizer, faz tempo não, eu coloquei recentemente Porém eu não fiz mais vídeo dele né Então vamos fazer um videozinho com ele aí Vou falar um pouco dele, vou fazer outros vídeos também pra vocês dele logo mais E uma coisa que o pessoal me pergunta bastante galera Sempre que eu coloco um escape novo né É se dá multa Se pode andar com ele e tal, se dá multa Se tem perigo e tal E hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso Nossa, essa rua aqui é ruim velho É muito ruim essa rua O duro que agora é movimento também Bastante movimento, então Se eu for pela avenida Demora mais E é o seguinte galera Esse escape aqui Ele tem Eita rapaz, agora que eu fui ver Poxa, não tá vindo mais carro, a mulher parou Quase hein Você tá doido Esse escape aqui Agora se falta ela entrar aqui também E me fechar Esse escape aqui galera Ele tem algumas vantagens aí Ele é modelinho original tá Ele é bem parecido com o original E vamos limpar a lente aqui mano Que eu acho que deve ter Pingado um pouco de água aí Pra não ficar zoado a imagem Então assim, a vantagem dele é que ele é bem parecido com o original Ele tem Esse meu aqui, ele tem a proteçãozinha aqui Tá E galera Ele não é tão barulhento tá Ele é um escapezinho bem tranquilo até E vamos ver como é que tá aqui Tá choviscando bastante Ele tá doido Ó, tem até um arco-íris lá E vamos embora né galera Então assim Então assim Essas coisas galera Fazem né Tornam o escape Mais tranquilo pra andar Tá Eu não posso garantir pra vocês nada Entendeu Porque aí vai depender Às vezes o policial pode te parar E falar que não é original Mas a sua moto e tal Enfim Eu Não posso garantir nada pra vocês Porém Esse escape aqui galera É muito difícil De dar BO Entendeu Com polícia Com multa É bem mais difícil E ó o solzão vindo de frente Cê tá doido Então é bem mais tranquilo galera Nessa questão aí Tá Eu acho muito Mas muito difícil Levar a multa com ele cara Ainda mais se chegar na mão de boa Tranquilo mano É muito difícil Olha os caras Jogando água pra fora Na garrafa Nossa Fechou o sinal ainda galera Só porque eu tô com pressa hoje cara Era pra mim ter saído mais cedo pra gravar Aí eu fui sair Começou a chover Meio que garoar Vamos ver como é que tá aqui Vamos abrir a viseira mano Vixe Tá cheio de pingo galera Aí Deu uma limpadinha já Então galera Era pra mim ter saído mais cedo cara Não consegui sair por causa Que achei que ia chover pra caramba Acabou nem chovendo Só essa garoa mesmo Mas teve lugar que choveu Aqui Campo Grande Então galera É bem tranquilo esse escapezinho cara É um estreladorzinho bem Silenciosinho aí Eu já tive o G-Moto Um abafador E aquele lá Berrava hein mano Aquele lá fazia muito mais barulho Entendeu? Esse aqui ele é Um barulhinho gostoso Não é aquele Aquele negócio escandaloso Entendeu? Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Que berra mesmo Enfim Mas tem como fazer Um trampinho dele Pra fazer berrar mais Entendeu? Tem uns caras que furam ele ali Aquela parede Terendo dele né O cara coloca alguma coisa ali Fura Aí faz mais barulho Só que eu não vou fazer isso não Porque logo mais Eu vou vender também galera Pra gente colocar Outro escape nela Inclusive Deixa aí nos comentários Qual escape Que vocês querem ver essa moto Em qual o próximo escape Que vocês querem que eu coloco Porque Eu quero fazer isso aí Logo mais Quero Tá vendendo esse Pra gente lançar outro Entendeu? Pra gente testando Vários escapes aí Fazendo um vídeo Com vários escapes Diferentes tá Então já deixei um comentário E é isso aí galera É um escapezinho Bem tranquilo tá Se você quer um escape Acho que mais tranquilo Que esse galera Não sei se tem não mano Dos estraladores assim Tipo Nem dos esportivos né Esportivo faz mais barulho que ele Mas assim Ele é bem silenciosinho Entendeu? Se você quer um escape Pra não ter problema Né Que dificilmente você vai ter problema É isso aqui mano E eu curti demais O barulho dele Não é aquele barulho Jogativo Entendeu? É um barulhinho gostoso até O pessoal pediu Pra mim tirar o filtro dela E fazer um vídeo Sem filtro Com esse escape Cara É A minha moto Ela tá sem um mangote Aqui né Mas ela tá com filtro Então Acho que depois Eu vou tá fazendo isso aí também Vou tirar o filtro dela Pra gente ver como é que fica Beleza galera? Mas é isso cara Escapezinho É bem tranquilo aí Pra quem quer um escape pro dia a dia Às vezes você faz entrega Não sei Cara Esse escapezinho aqui é top Pra você evitar alguns problemas Com polícia aí Com multa Né O pessoal que não quer levar a multa Esse escapezinho aqui É o escape que eu recomendo Tá? Não tô Agora eu falei pra vocês Com o vídeo Eu não tô Garantindo pra vocês Que não dá multa Pode sim Né Depende do policial Não sei cara Pode sim Que ele dá multa Mas é muito difícil Cara O escapezinho é bem tranquilo É bem silenciosinho Tendeu? Dificilmente o cara vai Encher o saco Tendeu? O policial Porque ele é modelinho original Ele tem a proteçãozinha ali Né Então assim Essa questão aí É bem tranquilo mesmo Mas é isso aí galera E galera O link desse escape É Eu vou ver depois certinho Mas eu acho que esgotou Tá? Eu tava olhando esses dias Então o pessoal que me pede link Eu não sei se tá disponível mais Cara Eu acho que deve ter esgotado Tá? Eu vou dar uma conferida E aí se tiver disponível Eu deixo pra vocês aí Nos comentários Aí no Na descrição do vídeo Beleza? Mas é isso galera O que vocês acham? Vocês que já teve esse escape aí Qual a opinião de vocês? Será que dá multa? Será que não dá? Deixe aqui nos comentários Beleza? Que eu quero saber Eu e o pessoal Quero saber aí Mas eu acho difícil Esse aqui eu acho muito difícil Eu tava pensando sinceramente Em viajar com ele Com esse escape aqui Vamos ver Mas é isso galera Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza? Aqui na descrição tem O link do meu Instagram Tá lá nos parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram Julião Gomes YT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza? E é isso Deixe seu comentário Sua sugestão de vídeo Valeu E até a próxima Fui!